A tradição é uma creda católica, fulano outubro, aneçam fulano rosário, tamo fulano, uma creda forte, aneçam fulano, infeto, mananãe. Tinem, tinem, durante fulano outubro, unilara, aneçam católica, sire sempre a oração rosário, tamo fulano, indianê, lihusi, papa, pio, quinto, consagra, aneçam fulano, infeto, mananãe. Dio professor Marçal Evaristo, atentam fulano rosário, mag fulano outubro, no fulano maio, uma canessa fulano mariana. O ensaio fulano outubro, nene, sai fulano rosário. Minimal, está uma creda, saranicida, está tem que distinguir entre fulano maria, no fulano rosário. Fulano maria, nene, uma creda diz, nene, ia fulano maio, ninian, fulano maio, nene, fulano mariana. E depois, fulano outubro, nene, fulano rosário. Fulano Rosário não é saída, e também a Fulano Rosário não é a Fulano Rosário. E a história do livro que nós precisamos compreender o que nós temos. Quando o Conselho Éfeso, o padre do Conselho, o senhor Haçai, 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 E amendo-se, já sinto o foco, já amendo.